Salve galera, deixa o like aí meu pessoal Olha gente, eu não estou escutando música Eu vou ter que pegar um raidinho e botar lá onde eu estou trabalhando Há um tempão que eu não escuto música Por isso que eu estou um pouco perdido na música Eu tenho que voltar a escutar a música Para me voltar a relembrar as músicas para mandar para vocês, tá? Por enquanto do Legião Urbana Ó, Ré Sequestra Ré Sol Fá sustenido menor Mi Sol Fá sustenido menor Repete Mi menor Lá maior Si Menor Fá sustenido menúsculo menor Sol Fá sustenido menúsculo Sol Mi Lá Lá bemol S Darão as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim tão diferente Se lembra quando a gente Chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre a cama Mas nada vai conseguir ficar O que ficou Quando penso em alguém Eu só penso em você E aí então estamos sem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desiste nem tenta Aí vem essa aqui Legião Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, E Lá, 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 si, dó, si, lá, sol, fá, sol, fá, mi Sou um animal sentimental Me apego facilmente ao que desperta Meu desejo Tem que me explicar que eu não posso Tô passando devagar essa música Acho que não, não sei Mas existem outras coisas Consegui meu equilíbrio Cortejando a exanidade Tudo resta perdido Mas, dó, existe impossibilidade Tinha, tínhamos a ideia Mas você Tô uns planos Tínhamos um plano Você mudou de ideia Já passou, já passou Quem sabe outro dia Antes eu sonhava E agora já não dou Quando foi que competimos Pela primeira vez O que ninguém percebe É o que todo mundo sabe Não existe Falava muito amizade Sempre precisei De um pouco de afeição Acho que não sei quem sou Só sei de que não gosto E desses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelos campos Esse é o nosso mundo O que é demais Nunca é o bastante E a primeira vez Sempre a última chance Ninguém viu Onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas estamos sem dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Estamos a viver Como há dez anos atrás Cada hora que passa E merecemos Na semana Música Música Eu era o lobisomem Palavras 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 Que o coração Não pensa Ontem Ontem Faltou A água Que ontem Faltou Luz Teve Docida Gritando Quando a luz Faltou Não falo Como Você Fala Mas vejo O bem O que você Me diz Se o mundo É mesmo Parecido Com o que vejo Vira acreditar Tudo do meu jeito E você Estava esperando Mas como Chegar Até as nuvens Com os pés No chão Eu preciso Muitas vezes Faz sentido Outras vezes Não descubro Por motivo E me explico Por que é que Eu não consigo Resentir Sente Que procuro Que desejo E faz parte Do meu mundo Boa Vem Sete Cure E é um dia Existe razão Nas coisas Feitas Pelo coração Quem irá dizer Que não existe Razão Eduardo abriu os olhos Mas não quis se levantar Foi deitado E viu que horas eram Enquanto Enquanto Mônica Tomava um conhaque No outro canto Da cidade Com medo E disse Cure Cure Pedro E Mônica Um dia sem contrato Sem querer se convencer Um rúdio Um beijo Pra tentar se conhecer Carinhando Por sim Pedro E disse Que é uma festa legal A gente quer se divertir Veste estranhas Com gente esquisita E eu não Não aguento Mas me irrita E a Mônica Riu E quem sabe Um pouco mais Saber o bozinho Que tentava impressionar E o Eduardo Meio torto Só pensava Em ir pra cá Vem quase duas Eu vou me ferrar Eduardo e Mônica Trocaram o telefone Depois de telefonar E decidiram se encontrar O Eduardo Sugeriu a bachonete Mas a Mônica Queria ver o filme Do Godá Se encontraram No parque da cidade A Mônica De moto E o Eduardo De caminho Se eu falasse A língua Dos homens Que falasse A língua Dos anjos A língua A língua Do que desatina Sem doer E é isso aí Se vocês quiserem Pessoas Só pedirem Uma por uma Que a gente manda Direito pra vocês Obrigado a todos vocês Uma sequência Do Legião E tamo junto Galera Salve Salve E aí E aí E aí